Música Saindo do balneário Riacho Doce e seguindo pelas principais ruas da cidade até chegar ao parque de exposição, a tradicional cavalgada marcou a abertura oficial da segunda festa agropecuária da cidade de Santa Luzia do Oeste. Música A cavalgada é cultura, esta semana nós vamos estar na semana de festa de Santa Luzia, aniversário da cidade, o seu 36º aniversário. Nós como prefeito estamos fazendo a segunda festa agropecuária do município de Santa Luzia do Oeste, fizemos uma quando nós éramos prefeitos na outra gestão e hoje não é diferente, estamos hoje aí trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa cidade, mas o povo precisa de divertir, precisa de cultura e cavalgada é cultura, rodeia cultura e é por isso que nós hoje enche o coração de poder falar que nós estamos organizando essa festa aqui, agradecer todos os comitivos, cavaleiros, toda a população de Santa Luzia e de toda a região vindo hoje participar desse evento conosco. Quero aqui ressaltar que essa cavalgada tradicional era feita pela saudosa professora Azumira, a qual a gente tem uma admiração muito grande por ela. Hoje vive no nosso coração as lembranças boas da Azumira na organização da cavalgada. Era uma pessoa apaixonada por cavalgada e hoje nós estamos aí assumindo o papel que ela sempre fez em Santa Luzia, fazendo essa cavalgada para o povo de Santa Luzia e toda a região. Nós recebemos no município de Santa Luzia o deputado, o excelentíssimo senhor deputado estadual Ismael Crispim e para nós é gratificante. O deputado Ismael tem contribuído muito com o desenvolvimento do município de Santa Luzia através de emendas suas individuais, tanto na área da infraestrutura quanto na área da saúde. Então para a nossa população de Santa Luzia, Prefeito Jurandir, hoje nós recebemos deputado, a sua pessoa aqui nesta festividade, nesta cavalgada para nós é de suma importância e nós só temos a agradecer em nome da população de Santa Luzia. Foi um dia das mães diferente, marcado pelo grande festejo, onde centenas de pessoas participaram. Foi um evento familiar e é claro que não poderia faltar uma das grandes e principais atrações de uma cavalgada, o desfile das cobitivas. Vamos para a luta, tem um prêmio para ganhar aí e nós estamos em busca desse prêmio aí, Deus que vai dar tudo certo. Estamos prontos para ganhar a premiação, vamos ajeitar para ganhar a premiação sim. Autoridades e parlamentares participaram do evento, como o vice-governador do estado e deputados estaduais. O governo do estado de Rondônia tem respeito com os prefeitos, é um governo municipalista, um governo que respeita nossos municípios todos. Então é esse o feitio do governador Coronel Marcos Rocha, do José Jodan, ordem e respeito com todos os produtores e principalmente os produtores da agricultura familiar. O trabalho em parceria do nosso mandato de deputado estadual, juntamente com a prefeitura, possibilitou a cavalgada e a realização desse rodeio de Santa Luzia, que muitas vezes Santa Luzia foi órfão por não ter a sua própria festa. Foi a Alta Floresta, foi a Rolinha, a Nova Brasilândia e não tinha a própria aqui. E nós estamos possibilitando novamente Santa Luzia de ter o seu evento próprio, lembrando a tradição do sertanejo, do homem do campo, da pecuária, da agricultura. É valorizar o homem do campo que é responsável não somente por pôr a comida na nossa mesa, mas também lembrar que o estado de Rondônia tem a sua potencialidade econômica oriunda do campo. Então se paga salário de professor, de policial, de médico, enfermeiro, é porque tem o homem do campo produzindo. Cada município tem a sua importância e nós temos os nossos parceiros. Aqui em Santa Luzia em especial, eu tive a alegria de participar do momento do pleito eleitoral, estive aqui com o Jurandir, com o Ney, nosso vice-prefeito, e pedindo voto. E falei que mais importante do que apoiar no momento da campanha eleitoral é apoiar durante a gestão. E nós temos feito isso. É na gestão do Jurandir, junto com o Ney, nós temos encaminhado recursos para a educação, recursos para a saúde, para a infraestrutura, para atender a agricultura. Nós temos sido parceiros, abrido portas para o município de Santa Luzia. Agora a festa terá continuidade a partir do dia 12. Dia 12 tem a abertura do rodeio com grande queima de fogos e cantores locais. No dia 13, show nacional com a dupla Marcos Paulo e Marcelo. Dia 14, rodeio profissional e show com cantores locais. Dia 15, o encerramento do rodeio e premiação dos participantes da montaria. Dia 18, 1, 2, 1, 1 e-mail do Ride E aí